Tenho a certeza de que Otávio Narváez se esconde por aí. Eu peço que o encontre e que dê esta intimação. É do juiz. Está tudo certo. Quer dizer que não se sabe onde se encontra o Otávio Narváez. Deve estar escondido na fazenda da dona Simone, mas eu não posso provar. E o que diz a família? Dizem simplesmente que não está em casa. E como eu não posso entrar para procurá-lo... Nós também não, Padre Juliano. A lei é a lei e é muito determinante nisso. Com que direito vamos entrar à força na casa? Otávio Narváez não é um criminoso, nem é um ladrão. Simplesmente está com a filha e não quer devolvê-la. Mas aqui diz claramente que ele... Sei que o obriga a entregar a menina. Até que se esclareça o caso diante da corte. E quem acha que ficará com a guarda dessa menina? Não sei. Prefiro não dar minha opinião a respeito. Bom, Padre. Por enquanto... O que vamos fazer? Encontre o Otávio Narváez. Entregue essa intimação. O senhor falou com o Vargas, Padre? Eu vim da delegacia de polícia. Ele deu alguma esperança? Sim, vai tentar encontrar o Otávio Narváez... Para entregar a intimação do juiz. E aí o Otávio vai ter que devolver a minha filha. Ele vai devolver, não vai, Padre. Ah. Eu não posso mentir, Maricruz. Mas, Padre Juliano... Pode ser que o Narváez se negue a obedecer ao juiz. Tá, mas e então? Bom, nós devemos confiar que Deus vai nos ajudar? Não. Não, não, não. Eu não posso ficar esperando Deus. Como você pode falar assim, Maricruz? Padre, se tratando de uma filha, não se pode ter a paciência que o senhor pede. Mas se você perder a fé, você perde tudo. Pois eu sinto muito. Me perdoa, mas eu estou desesperada. O senhor não pode me compreender. Eu estou completamente desesperada.